Oi, pessoal, eu e o Carlos Wizard e milhares de empresários estamos lançando um abaixo-assinado com a campanha Vacina para Todos os Brasileiros. Nós queremos, com esse abaixo-assinado, fazer uma alteração na lei 14.125. Essa lei dispõe que só podemos comprar vacina quando o grupo de prioritários, que são 78 milhões de brasileiros, forem vacinados. O que nós queremos é começar o trabalho desde já. O governo já comprou as vacinas, está administrando a vacina. Nós queremos ter a liberdade de começar a comprar a vacina já e poder dar de graça, distribuir para todos os nossos colaboradores. Com isso, o governo fica muito mais tranquilo para urgenciar o grupo de risco dos 78 milhões de brasileiros e os empresários correrem atrás da vacina, que existe vacina, e poder doar para os seus colaboradores. Tenho certeza que, com isso, nós vamos urgenciar a vacina no Brasil. Fala, Carlos, dá o seu recado aí. É exatamente isso, Luciano. A sociedade civil, organizada através dos empresários, está unida em cooperar nesse Programa Nacional de Imunização através de doação de vacinas. Nós queremos doar as vacinas para os nossos colaboradores, não vamos vendê-las, e nós queremos doar para o SUS. Ou seja, a partir do momento que empresários desse país compram 10 milhões de doses, na mesma proporção, vamos fazer uma doação de 10 milhões de doses para o SUS. Esse é o nosso projeto. Qual que é a intenção? Não é comercial, é humanitária. Queremos, no período mais breve possível, retomar a educação, a economia, os eventos esportivos, os eventos de entretenimento, o turismo. Queremos retomar a nossa participação nas igrejas. Enfim, queremos trazer a normalidade de todas as nossas atividades no período mais breve possível. Então, pessoal, a mensagem está aí. Espero que você use este link aqui, faça a sua assinatura eletrônica para que nós possamos levar urgentemente a Brasília, fazer alteração e correr atrás das vacinas, imunizar todo o povo brasileiro mais rápido possível. Conto com você!